Bolsonaro apresentou no Supremo notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Em seguida, o pedido foi recusado pelo ministro Dias Toffoli. Inconformado, Bolsonaro apresentou um outro pedido no mesmo sentido através da PGR, Procuradoria Geral da República. É incrível que isso esteja acontecendo. Bolsonaro enfrenta as instituições do país diariamente. É uma guerra inaceitável. Hoje, nos Estados Unidos, a indicada para ser embaixadora no Brasil foi sabatinada pelo Senado. E ela declarou que eleições serão livres e justas no país, apesar de Bolsonaro. Que assim seja. Até a próxima.